Não tinha mais nenhum lance, há pelo menos uns 10 minutos, outro chute de longe! GOOOOOOOL! Muntari de Gana! Fusile, trouxe por dentro, falta nele! Ah, e aí não adianta o Pantzio reclamar, vai tomar amarelo, porque a hora que ele tomou o drible, ele tinha dado o bote pra cortar. O outro foi mais. Barreira, ele partiu, bateu direto pro gol! GOOOOOOOL! Forna do Uruguai! Eu não sei se o Kingson olha pra saber se houve a ação direta da Jabulani, ou o Pantzio jogou na área, o desvio tá vivo ainda. Musleira passou, olha o gol! Em cima da linha, salva! Foi pênalti! Foi pênalti! Tirou com a mão o Uruguai! O terceiro eliminado num pênalti sem a cobrança de pênaltis! Na trave pra fora, Jean! Era pra ser... É, meu caro Caio Ribeiro. O Jean bateu o pênalti, fez gol de pênalti. Quem não é, quem é de Gana, quem não é? Vibre e torce, partiu o Forlan, gol do Uruguai! Um ele perdeu, esse ele fez, gol de Gana! Bateu alto, bateu... Pé direito na bola, partiu o Vitorino, bateu, gol! A piada na bola, pouca distância, pé direito, gol! Firme também! Gol! Gol do Uruguai! Defendeu Musleira! Cobrança, Maxi Pereira, bateu pra fora! É a quarta cobrança de Gana, partiu, bateu, pega Musleira! Do Uruguai e do Botafogo, semifinal, partiu, abreu, pé esquerdo na bola de Cavadinha! Ah!